Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Quem já estiver assistindo, se puder dar um retorno, talvez publicar um comentário dizendo se está ouvindo bem, se está tudo ok, que daí nós já vamos iniciar a aula. Eu deixei dois links, normalmente a gente dá essas aulas deixando apenas o link do YouTube, eu deixei também o link do StreamYard aqui para a gente ver o que funciona melhor e fazer a experiência e ver como é que funciona. O objetivo aqui é a gente realmente estar tendo o aproveitamento de vocês nesse módulo, nesse primeiro módulo de JavaScript. Bom, só vou pedir então para alguém comentar se está ouvindo bem, só para eu ter certeza que está tudo ok, aqui no som e tudo. E eu vou também botar o... Então, vamos ligar aqui o celular. Pronto. Ok. Transvestindo estamos. Bom, gente, então vamos lá. Qual é? Um pouquinho. Transvestindo estamos. Bom, gente, então vamos lá. Qual é? Aqui. O que é a minha ideia hoje, então? Vamos seguir. Meus objetivos para hoje. Que vocês saiam daqui sabendo trabalhar no JavaScript em termos do console do Chrome, que eu já vou mostrar o que é, para quem não conhece ainda, e também conseguindo gravar pequenos problemas em JavaScript em um arquivo e executar ele. São as duas coisas que eu quero que vocês estejam sabendo sair daqui, e aí, dentro disso, a gente vai trabalhar com alguns comandos básicos, certo? Algumas variáveis, operadores. A gente vai chegar no que são esses comandos. É melhor ir passo a passo neles. Basicamente, o que nós vamos estar vendo é aquilo que é a primeira e segunda aula do conteúdo em AD. A primeira e segunda semana do conteúdo em AD. É isso que é, pelo menos, minha expectativa da gente cobrir hoje. Uma parte da primeira e segunda semana. Eu quero gastar um tempinho também falando do que aquilo que eu vejo, que são dificuldades, problemas, que às vezes aparece que quem está começando a programar, e aí passar aos desafios. Que, na verdade, o que eu vou passar aos desafios? Vão ser os desafios da primeira e segunda semana. Nós vamos chegar lá depois. Eu vou, então, agora trocar para a tela do Chrome e vamos começar vendo o uso do console do Chrome para trabalhar com JavaScript. E aí a gente vai mexer um pouco em cima disso. Depois a gente vai ver algumas outras coisas também. Eu tenho que compartilhar aqui. Aqui. Bom, antes mesmo de começar nisso, nós temos o conteúdo em AD, certo? Então, entrando no portal, nós temos aqui como lógica e JavaScript junho, que vai ser este módulo que a gente vai trabalhar ao longo desse mês. Já tem o link para essa aula ao vivo, mas como vocês estão vendo, provavelmente já chegaram nela. O WhatsApp da turma, eu acho que todos, ou quase todos já estão no WhatsApp. E aqui os conteúdos em AD. O que eu quero cobrir hoje é basicamente aquilo que nós vamos ver, então, na semana 1 e na semana 2. Não se preocupem com semana 3, 4 e 5, isso a gente vai ver mais adiante. Mas depois dessa aula, que quiser começar a estudar no EAD, só para situar, o nosso objetivo é a semana 1 e semana 2. No objetivo de hoje. Então, aí, na semana que vem, a gente trabalha em cima disso. Pois bem. Vamos começar. Gente, o que acontece? Por que eu gosto de usar JavaScript como uma linguagem que eu acho uma das interessantes para ser uma primeira linguagem de programação? Porque, na verdade, a gente não precisa instalar nada para fazer testes com JavaScript. Então, o que eu vou mostrar aqui é primeiros exemplos de códigos em JavaScript que vocês podem fazer sem precisar instalada se vocês estiverem em um computador com o Chrome. Então, o que vocês estão enxergando aqui na tela é exatamente o Chrome, certo? E é aqui que eu vou fazer alguns exemplos. É importante, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, claro, quem está ao vivo, porque alguns podem estar assistindo a gravação, vocês podem ir ou falando aqui, se tiver, acho que é só abrir o microfone, a Fernanda está aqui, eu acredito que daí eu consigo ouvir isso falar, se tu abriu o microfone, e os outros podem colocar qualquer comentário aqui nos comentários, ou a Fernanda também colocar qualquer comentário aqui, que a gente daí já vai interagindo. Ah, a Fernanda colocou, ah, tá, tu acha que a Fernanda já colocou no chat privado, tudo certo, beleza, tudo certo, então. Ok, gente, deixa eu voltar aqui. Então, no Chrome, eu vou pedir, não precisa necessariamente fazer agora, mas depois, quando estiver assistindo, que digitem about 2.blank, tá? O que que faz o about 2.blank? No endereço do Chrome. Assim como tu pode digitar Google, tu pode digitar qualquer coisa, tu pode digitar about 2.blank. Se tu digita about 2.blank, a única coisa que acontece é que vem uma página totalmente vazia, sabe? Por que que eu quero mostrar uma página totalmente vazia? Porque eu quero usar um recurso do Chrome, que é o console JavaScript. Tem dois jeitos básicos de abrir o console JavaScript. Tu pode clicar em F12, mas eu já vi algumas pessoas comentando que clicavam em F12 e não acontecia nada, tá? Para mim, para todos os computadores que eu usei, F2 já cai direto nessa telinha que é o console do JavaScript. Se não acontecer isso com vocês, vocês também podem vir com o botão direito, aí o botão direito aparece essa janela com opções. Inspecionar. Inspecionar vem aqui, tá? Essa barra de elementos, nós não, provavelmente, nem vamos usar no nosso curso. Talvez no curso de HTML se usa. O que nós queremos usar é a aba de console, certo? Então, no próprio Chrome, nós temos uma coisa que é o nosso console do JavaScript. E aqui nós podemos, interativamente, trabalhar com programas em JavaScript. No dia a dia de um programador, ele não vai usar essa tela para criar programas, certo? Mas ele pode, eventualmente, abrir essa tela. Vocês também podem, no dia a dia, abrir essa tela para ver alguma coisa que está acontecendo, testar alguma variável, testar se um comando funciona do jeito que vocês acham que ele funciona. Nós vamos usar, muitas vezes, principalmente nas primeiras aulas, mas até em aulas mais avançadas a gente pode vir a usar, para mostrar alguns comandos. Porque é muito rápido. Eu mostro aqui, acontece aqui na hora. Esse é um dos motivos também que eu gosto do JavaScript. Então, a gente pode chegar aqui, clicar, fazer coisas aqui, e essas coisas já vão acontecer. Então, vamos lá. Dos nossos objetivos para hoje. Um deles, então, assim, tá? Assistiu a aula. Um dos objetivos é vocês pegarem, abrirem o Chrome, fazerem essa reprodução, e chegarem aqui, e chegarem na tela do console do JavaScript. Isso é um objetivo que vocês têm que atingir. Ah, ok, consigo chegar na tela. Ah, não consigo. Não funciona. Não tenho o Chrome, não sei o quê. Bom, aí uma coisa importante. Tudo que vocês tiverem que travar, ou que não conseguiram acontecer coisa assim, usem ou o chat da turma, ou diretamente o WhatsApp, ou diretamente o WhatsApp privado comigo, para me falar, para a gente olhar. O objetivo é justamente, o principal, eu considero a principal agregação de valor desse formato, nem é a aula ao vivo aqui. O principal agregação é que durante esse mês inteiro, eu quero que cada vez que vocês travarem em qualquer coisa, vocês interajam comigo para a gente ir trabalhando. Então, ah, tu fazia, assistir ao vivo, assistir gravado, ah, eu assisto às nove da noite. Tudo bem, não vai fazer muita diferença. O importante é, tudo bem. Ah, ele passou essas tarefas, ele passou essas questões para serem feitas, comecei a fazer, tal coisa não aconteceu, abre um comentário comigo, no WhatsApp, ou direto no privado do WhatsApp comigo, e diz, fiz fazer isso, está aqui um print da tela, não aconteceu o que eu queria, o que eu faço agora? E aí, a gente vai interagindo, para, nessa semana, seguir todas as etapas, para conseguir chegar na semana que vem, em dia, para conseguir ir adiante no conteúdo. Bom, e de conteúdo em si? Então, de conteúdo da aula de hoje, vai ser muito o básico, do básico, de lógica de formação, e de JavaScript. Tudo bem, a gente vai avançar um pouco mais, nas próximas aulas, e, vocês vão ver que uma coisa, é o falar um conteúdo, vocês entenderem, ah, ok, assim que funciona o if. Outra coisa, é vocês usarem isso na prática, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora, mas o fundamental, realmente, é vocês também, exercitarem esse conteúdo. Então, eu vou começar a passar alguns conteúdos, e de repente, alguém pode dizer, ah, eu tenho que decorar tudo isso. Não, você não precisa decorar isso. como é gravado, tu pode, ok, tu assistiu, tu vai aplicar, tá, mas eu não lembro tal coisa. Olha, assiste de novo o vídeo, vai lá de novo, e executa aqueles comandos. Tu não precisa decorar eles, tu precisa praticar, e ir executando esses comandos, porque, os que tu mais usa, tu acaba decorando, os que tu não usa, tu vai fazer o que tu não faz, vai dizer, poxa, eu lembro vagamente, que tinha um comando, que fazia mais ou menos isso. Vai lá no Google, e diz, ah, como é que eu não comando, fazer isso? Ah, tá aqui a sintaxe dele. Ok. O importante, é que se tu tá praticando, tu tá pegando, a lógica da coisa. Então, vamos lá. Se eu tô aqui, no console do JavaScript, eu posso, por exemplo, escrever, alert, olá, amor. Vocês podem escrever, alert, olá, amor. Tá? No momento que eu escrevo, isso e dou o enter, ele exibe, deixa eu só confirmar, se aparece sim. Vocês estão vendo aqui, uma janela dizendo, olá, mundo. Vamos ver, vamos decompor isso, um pouquinho, em tudo que está acontecendo aqui. Primeiro lugar, tudo que eu escrever aqui, e der enter, ele vai executar um comando JavaScript. Eu estou escrevendo um programa, e isto é um programa, é um programa JavaScript de uma linha, mas é um programa em JavaScript. Alerta, teste, não pode ser a questão, então. quando eu fiz isso, ele colocou aqui, a janela, o teste. Então, eu estou construindo coisas. Nós vamos mostrar várias coisas aqui, que nós vamos construindo. Nós vamos falar um pouco dos conceitos disso, mas eu quero ficar isso aos poucos, os conceitos. Quer dizer, isso aqui é o que se chama de um comando de saída de dados. Por quê? Porque está saindo do computador dados, que é a informação, que está exibindo na tela alguma coisa. tudo bem. Então, esses conceitos a gente vai vendo aos poucos. O que eu quero neste momento, para você entender, é, se vocês escreverem alert, teste, ele vai exibir teste na janela. E aí, a gente já começa a ver algumas coisas importantes. Primeira delas, uma coisa que eu noto muito, que é muito comum em quem está começando, certo? que leva um tempo para perceber a importância dos detalhes. Por quê? Porque se você está escrevendo alguma coisa em português, isso aqui é uma linguagem, nós estamos usando uma linguagem. Só que uma questão das linguagens de programação é que elas são extremamente precisas. Elas não têm margem de erro. Já o Escrifo tinha uma das que mais tem isso. Se você está falando em português, se você comer uma letra, se você falar com alguma coisa, se você escrever com maiúsculo, com miúsculo, as outras pessoas entendem do mesmo jeito. No computador, se você escrever, por exemplo, alert, teste aqui, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque esse A está maiúsculo. Se você escrever o A maiúsculo nesse alert, ele não vai reconhecer como o comando de alert. Então, detalhes são muito importantes. Quase tudo no JavaScript começa com letra minúscula, e se é feito de mais de uma palavra, a partir da segunda palavra, ele usa em maiúsculo. 99% do que tem no JavaScript. Então, por exemplo, a gente vai ver, mais adiante hoje ainda, uma coisa chamada parseInt. Bom, parseInt. Ok? Então, o I é maiúsculo. ParseFloat. UF a maiúsculo. Então, eu já vi gente escrevendo assim, opa, e vai dar erro. Eu já vi gente escrevendo, ah, só um pouquinho, parseFloat, assim, e vai dar erro. Por quê? Porque no JavaScript, salvo raríssimas exceções, começa com letra minúscula, se tiver mais de uma palavra, aquele comando, a cada, juntos, todas, ele usa um padrão, que é a primeira letra de cada uma das outras palavras é maiúsculo. Para ele deixar bem, para ficar bem visível, que é a parseFloat. Ah, ok. Então, isso é uma lógica, mas nós não chegamos no parseFloat ainda, nós estamos no alert. Alerte, então, eu posso escrever alguma coisa aqui dentro. O alert é uma função, certo? Nós vamos ver funções, nós vamos ver como criar as nossas funções mais adiante, mas nós vamos usar funções prontas. O alert é uma delas. Eu escrevo uma função, eu chamo uma função, se chama isso de chamar uma função, quando eu coloco o nome da função, e aí, entre parênteses, eu posso colocar o que se chama de parâmetro. O alert tem um parâmetro, que é o que vai ser exibido na janela que o alert exibe. Tudo que eu escrever aqui, tudo, tudo que eu escrever aqui vai aparecer. Tudo que eu escrever aqui vai aparecer nessa janela. Pois bem, isso é o alert, certo? Aí, vamos agora falar de variáveis. Já que eu já tenho uma maneira de exibir dados para os usuários, agora eu vou falar de uma maneira de guardar e manipular dados. O que é uma variável? Vamos criar uma variável. Vamos criar uma variável número. Let número igual a 10. Pois bem, o que nós temos importante aqui? Nós temos o seguinte, em JavaScript, quando eu quero criar uma variável, existem algumas formas, mas a primeira que nós vamos ver é você colocar essa variável let. Let, aí você vem com a variável, o nome da variável, por exemplo, pode ser qualquer coisa que comece com letras, n1, n2, não qualquer coisa, você não pode criar uma variável alert, porque alert é uma das coisas que o JavaScript já tem dele. Mas você pode usar praticamente qualquer coisa. Depois pode vir números, let n1, n1 igual a 10. Então, eu criei a variável n1 e eu atribuí a ela o valor 10. Certo? Uma coisa muito importante, mais uma questão importante, a gente já vai ver depois por que isso gera problemas. Uma coisa muito importante é o igual aqui, este igual não é igualdade. Isso aqui não é o igual da matemática. Por exemplo, eu não tenho 10 igual a x. Isso não existe, eu não estou dizendo que x é igual a 10. Este comando igual, ele é usado como atribuição. Então, quando eu digo let n1 igual a 10, eu estou com o let criando uma variável. Eu estou dizendo que a variável que eu estou criando é n1, certo? E eu estou dizendo que n1 recebe o valor 10. Significa que agora n1 vale 10. Significa também que se eu escrever alert n1, deixa eu só ver se está aparecendo tudo certo aqui, sim. alert n1 e der enter, ele vai exibir agora na janela 10. Eu já vi pessoas se confundindo um pouco e fazendo também assim. Isso aqui, se eu fizer isso aqui, eu estou simplesmente mandando ele exibir n1. Tudo que eu colocar entre aspas aqui, o alert vai exibir. A gente já viu isso aqui em cima. Olá, mundo. Teste, exclamação. Teste, teste. tudo que eu escrever aqui e agora n1. Quando eu coloco sem as aspas, eu não estou passando uma string. Isso aqui é uma que se chama strings. Eu não estou passando uma string para ele. Eu estou passando uma variável. A variável n1. No caso, n1 vale 10. Então, quando eu dou alert n1, ele exibe alert 10. Bom, quando eu fiz let n1 igual a 10, na verdade, eu fiz várias coisas. Eu criei, eu fiz, na verdade, eu juntei muitas coisas. Eu fiz let n1 que cria a variável n1 e eu coloquei n1 igual a 10 que faz com que n1 receba o valor 10. Variáveis, como o próprio nome diz, podem ter seu valor variando ao longo do tempo. Eu posso fazer n1 recebe 11, n1 recebe 20. O que quer que eu coloque aqui são valores que eu estou atribuindo a n1? Então, o que nós vimos agora? Eu vi que eu tenho um alert que eu posso colocar um parâmetro, uma função que eu chamo, que eu posso colocar uma string e ele vai exibir aquela string. Eu também posso colocar uma variável e ele vai exibir aquela variável. E aí, eu falei que eu posso criar variáveis e colocar nelas valores. Eu posso também colocar operações. por exemplo, n1 igual a 10 mais 30. O que que eu estou fazendo? Estou fazendo n1 receber 10 mais 30. Esse comando é n1 recebe e aqui eu tenho uma operação. 10 mais 30. 10 mais 30 é 40. n1 recebe 40. Então, eu tenho o mais para somar, o asterisco é o vezes, 3 vezes 3 é 9. Então, n1 igual a 3 vezes 3 é o mesmo que dizer que n1 é igual a 9. n1 passa a 9. Se eu botar agora alert n1 ele exibe 9. Então, eu tenho o barra é a divisão. Se eu colocar, por exemplo, 9 dividido por 3 ele exibe 3. Se eu botar n1 igual a 9 barra 3 ele está dividindo. Então, n1 recebe 3. E o menos obviamente é a subtração. n1 igual a 9 menos 1. alert n1 ele vai exibir o 8 porque 9 menos 1 é 8. Pois bem, eu também posso fazer, até agora eu estou atribuindo valores a uma variável e passando uma variável como parâmetro. Mas eu também posso usar uma variável em uma operação. Por exemplo, n1 vale 8. Eu posso criar let n2 igual a n1 vezes 2. O n2 vai valer 16. Eu estou aqui. Qual é o valor de n1? Ah, é 8. 8 vezes 2. n2 recebe 8 vezes mais. n2 recebe 16. Eu posso, inclusive, colocar n2 é igual a n2 vezes 2. O que para mim prova em definitivo que isso não é uma igualdade. n2 não é igual a n2 vezes 2. n2 recebe 16 vezes 2. Quando eu faço isso, n2 recebe 32. Muitas e muitas vezes eu tenho operações em que eu estou simplesmente incrementando o número, somando o valor no número, multiplicando o número por algum fator. Mas o mais comum é somar, somar e subtrair. Por exemplo, é muito comum eu tenho, vamos dizer que n1 vale a 1. E aí eu tenho em algum lugar n1 é igual a n1 mais 1. Ele vale 2. n1 é igual a n1 mais 1. ele vale 3. E ele vai subindo. n1 igual a n1 mais 1. Ele vale 4. Bom, aí eu tenho duas coisas muito comuns de usar, já que esta é uma operação muito comum, que é n1 mais igual a 1. O mais igual, quando colocado aqui, significa que n1 é igual a mais igual a n1 é igual a ele mesmo mais 1. eu posso botar n1 mais igual a 5. Ele vira 10, porque n1 mais igual a 5 é n1 mais 5. n1 é 5, n1 recebe n1 mais 5, n1 recebe 10. Isso vale para esses vários operadores. Eu posso ter vezes igual a 2. Então, n1 valeu 20. n1 igual a barra igual, é mais difícil ver isso, mas pode ser barra igual a 10. n1 igual a 2. n1 menos igual a 1. n1 igual a 1, porque n1 recebeu n1 menos 1. Certo? Então, tu tem operadores mais vezes, dividido, multiplicado, e alguns outros que depois a gente pode ver adiante também, que tu vai usando para fazer operações na tua variável. Pois bem, além disso, é muito comum nós termos o mais mais. o mais, o que é o mais mais? Ele incrementa, certo? Mais, mais, e tu pode ter ele no lado esquerdo ou no lado direito. Ele incrementa o número, certo? Então, muitas vezes, isso é um dos usos mais comuns, vocês vão ver, muitas vezes que tem uma variável, principalmente quando a gente vê loops, se der, a gente vê hoje, que tu vai incrementando ou decrementando ela. o mais mais aumenta um número na variável. O menos menos diminui um número na variável. Tá, ok. Só que vocês viram, eu botei do lado esquerdo ou eu botei do lado direito. Por que que eu boto do lado esquerdo ou do lado direito? Vocês talvez tenham visto aqui que em alguns momentos não mudou e tal. vamos dar aqui, se eu escrever clear eu limpo essa tela. Vamos lá, olha só. Vamos criar uma variável let a igual a zero, certo? Vamos colocar alert a. Ele exibe zero. Isso, tranquilo, isso acho que já está claro, né? Vamos colocar a mais mais, certo? Eu boto, eu olho o a, o a vale um. Eu dei a mais mais, o a vale a zero, eu dei o a mais mais, o a vale um. Se eu botar alert de a, ele vai exibir um, certo? Quando eu dei o a mais mais aqui, vocês viram que apareceu um zero. Olha só. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Let a igual a zero, certo? Mais mais a. Vocês viram que apareceu um aqui. se eu der um alert de a, ele também vai exibir um. Então, deu na mesma, mais ou menos, certo? Se tu tiver um comando sozinho, mais, mais, a, ou a mais, mais, o comando sozinho não faz diferença nenhuma. Mas agora a gente vai fazer uma coisa diferente. De novo, Cle, olha só. a igual a zero, tá? Agora eu faço alert de mais, mais a. Alerte de mais, mais a. Observe que vai aparecer. O a vai valer um, tá? Isso não tem dúvida. Eu dei mais, mais a, ou a mais, mais o a. Muda de zero pra um. Só que eu dei um alert mais, mais a, tá? E ele exibiu um. E o a vale um. O a vai valer um. Só que observe, eu vou botar o a de novo como zero e eu vou botar alert a, mais, mais. Ele exibiu zero. Mas o a vale um. Então, o que acontece? É que se tu tem mais, mais a, tu primeiro incrementa e depois faz o que quer que tem que fazer. Então, alert mais, mais a, ele fez o seguinte, pegou o a que valia zero, incrementou, virou um e deu alert de um. Aqui, o alert a mais, mais, ele pegou o a, fez tudo que tinha que fazer, inclusive um alert de zero e depois de tudo isso, ele incrementou o a. Dos dois jeitos, ao final do comando, o a foi incrementado, mas ele pode ser incrementado antes de fazer todo o resto do comando ou depois de fazer todo o resto do comando. Pois bem, se acharam um pouco complexo, por tempo a gente vai pegando isso. Não se preocupe mais com isso. Eu, particularmente, caríssimas vezes, eu usei isso. Eu sempre uso isso aqui. Ah, mais, mais, e mais, mais, eu sempre uso esse aqui. Mas, vale a pena saber que existe isso. Pois bem, então, gente, o que a gente viu até agora? Agora, vocês já estão pegando, eu acredito, que alert exibe coisas. Alert, que está ali com eles. E já estão pegando, que eu posso ter uma variável, que é um número, e que eu posso somar, subtrair, etc. E que eu posso dar um alert dessa variável. Além, só para vocês começarem a ter um pouco de repertório de coisas, além do alert, nós vamos usar, muitas vezes, o console.log. Console.log exibe aqui no console. para que serve exibir no console? Para o usuário, nada. Você não usa um console.log para que o usuário da página, a pessoa que está usando o sistema, a página, ver alguma coisa. Console.log é usado, muitas vezes, pelo próprio desenvolvedor, para ele ver o que está acontecendo, para ele fazer teste. A gente pode botar aqui, exercícios que se usem o console.log ou exercícios que se usem o alert. Mas é que vocês são programadores. Quando você vai fazer um programa para alguém, essa pessoa não olha, não é normal as pessoas estarem olhando o console.log. Mas é uma forma também de a gente exibir resultados. Então, também é um comando de saída. Só que é um comando de saída que só exibe nessa janela do console. Vamos adiante. Eu falei, eu criei variáveis, certo? Vamos lá. Let a igual a 10. Criei uma variável. Essa variável recebeu um número, o número 10. Ela também pode receber uma string. Let texto é igual. O que é uma string em JavaScript? É algo, entre aspas, que é um conjunto de caracteres. Eu posso dizer, olá, mundo. Então, texto não vale um número. Texto é uma variável, mas o que ela vale é, olá, mundo. Isso significa que eu posso fazer alert texto. E ele vai exibir olá, mundo. Então, eu posso, só um pouquinho, eu posso guardar numa variável números, posso guardar strings, e posso guardar várias outras coisas que a gente vai ver depois. Certo? Então, só recapitulando. A gente viu alert, console.log. Olha, se eu botar console.log de texto, o que ele faz? Ele exibe olá, mundo, aqui no console. Então, vi alert, que exibe uma janela, console.log, que exibe um texto aqui, vi variáveis. Eu atribuo um valor para a variável com o igual, posso alterar o valor dessa variável com o operador, mais, menos, multiplicação, divisão e outros, certo? E posso usar essa variável para fazer outras variáveis, por exemplo, eu posso alterar outras variáveis, eu posso dizer, let texto2 é igual a texto. O que vai valer o texto2? Vamos olhar um console.log de texto2. vai valer olá, mundo. Porque eu botei texto2 recebe o valor de texto. O valor de texto é olá, mundo. Texto2 recebeu olá, mundo. Bom, em strings, eu tenho um operador importante, que é o mais. Ah, peraí, o mais a gente já viu. O mais a gente já viu para números. 2 mais 2 é igual a 4. Para strings, o mais é uma concatenação. Por exemplo, let texto3 é igual a olá mais mundo. O que vale texto3? Olá, mundo. Inclusive, na verdade, ele vale um espaço, olá, espaço, outro espaço, mundo, espaço. Ele vale isto aqui, o mais concatena. e eu posso, inclusive, texto3 mais igual a exclamação. O que ele vai fazer? Olá, mundo. Só que tinha um espaço aqui, espaço, exclamação. Ele concatenou, ele fez texto3 é igual a texto3 mais exclamação. Texto3 é igual a texto3 concatenado com exclamação. Então, tá, ok, a gente viu um bocadinho sobre variáveis e operadores e comandos de saída de dados. Variáveis são coisas que variam, que a gente bota valores nelas, a gente pode mudar os valores delas. Operadores a gente usa para pegar números, strings e outras coisas também e juntar eles e operar em cima deles, eles chamam operadores e comandos de saída saem dados do computador, eles chegam para o usuário. Bom, agora nós vamos ver os comandos de controle de fluxo. Nós vamos ver um ou dois hoje. Vamos começar com um. Agora começamos a parte um pouco mais delicada e que a gente vai ver algumas questões que o uso eu não vejo as pessoas acharem tão difícil, mas os detalhes eu vejo que quem está começando a programar se atrapalha muito nos detalhes. Então, hoje eu vou gastar um tempinho hoje no IF. se sobrar um tempo eu vou trabalhar com o while também, mas eu quero que vocês entendam bem o IF. O que é o IF? Olha só. Eu vou criar uma variável. Let. Vou até atualizar aqui para não deixar nenhuma variável. Let. N1 igual a 10. Tranquilo, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, uma coisa assim, deixa eu ver se alguém... Eu acho que ninguém que botou nenhum comentário, mas se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa assim, aproveite justamente a vantagem de quem está ao vivo aqui é que de repente pode chegar e perguntar alguma coisa. Ó, peraí, explica de novo, eu me perdi, não estava para essa audição, não entendi. A explicação foi muito confusa. Então, qualquer coisa vocês vão falando. Mas assim, quem não está assistindo ao vivo ou não quis falar agora, não se preocupe, porque use o WhatsApp para tirar as dúvidas comigo durante toda a semana, salva, domingo, horário que for, até a aula da próxima quinta. Voltando, criei a variável n1 igual a 10. Certo, gente? Eu posso criar alert n1. O que vai aparecer? Ele vai exibir uma janela com 10. Eu posso botar console.log de n1. O que vai fazer? Ele vai exibir, vamos dar um ex, ele vai exibir o 10 aqui. Certo? Tudo bem. Tranquilo. Bom, o que é o if? O if funciona assim. Primeiro, ele escreve assim, lembra? Como tudo tem que ser do jeito. Não adianta botar maiúsculo, não adianta botar a primeira letra maiúsculo, é if as duas letras minúsculas, certo? Coloque entre parênteses um teste. O que é um teste? Nós já vamos ver. Mas, basicamente, um teste pode ser verdadeiro ou falso. E depois um comando. Então, eu vou fazer um código de if aqui. Eu vou fazer o seguinte. If n1 igual a 10 console.log n1 é 10. E agora, vamos desmembrar um pouquinho isso aqui. If um teste, certo? O que é esse n1 igual, igual a 10? Tá? Bom, igual, igual não é uma atribuição. igual é uma atribuição. Se eu fizer n1 igual a 10, eu estou dizendo n1 recebe 10. Se eu escrever n1 igual igual a 10, eu estou aí sim usando o igual da matemática. Eu estou comparando, eu estou testando. Será que n1 é igual a 10? por exemplo, olha só o que aparece ali. Quando eu boto n1 igual a 10, ele aparece true, verdadeiro. Se eu colocar n1 igual a 11, ele aparece falso. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver melhor na próxima aula como variável, que é a variável booleana, que pode ser verdadeira ou pode ser falso. Quando eu faço n1 igual igual, eu estou fazendo uma comparação. Eu também posso usar n1 maior. Se eu colocar n1 maior que 3, ele aparece aqui verdadeiro, true. Se eu botar 30, ele bota falso. Então, eu tenho o maior, o menor, o maior ou igual. Se eu botar maior ou igual a 10, ele aparece verdadeiro. Mas se eu botar só maior que 10, ele aparece falso. n1 não é maior que 10, mas n1 é maior ou igual a 10. que tem o menor ou igual. E tem o igual ou igual. O igual ou igual é o nosso igual. O que nós conhecemos no dia a dia. n1 é igual a 10? Ah, é verdade. Se botar n1 igual a 11, é falso. Então, este é o teste que fica aqui nos parênteses. Então, quando eu escrevi if n1 igual ou igual a 10, eu estou dizendo se n1 é 10, se teste, faça console log n1 é 10. Se eu agora botar n1 igual a 11, eu atribuí o valor 11 a n1. E aí, quando eu coloco, ele não faz nada, ele não exibe n1 é 10. Por que que ele não exibe? Porque o teste não funcionou. Bom, vamos ver algumas coisas desse if. Então, isso, relativamente, não é aí que normalmente as pessoas se atrapalham. If, um teste, se o teste é verdadeiro, o que vem depois acontece. Vamos ver alguns detalhes importantes desse if. Primeiro, eu estou aqui também colocando else. Eu dei enter, sempre que eu dava enter, ele executava. Agora, ele não executou. Certo? Olha só. Ele vem aqui, ele executa. Agora, por que que ele não executou? Ele não executou porque eu dei shift enter para poder escrever mais alguma coisa no console. O que que é o else? O else é o senão. C, teste, tal coisa. Else, senão, tal outra coisa. E aqui no else, eu posso escrever console.log n1 não é 10. e essas duas linhas fizeram agora um programa. Se eu botar n1 igual a 10, quando eu rodo esse programa e para exibir isso aqui eu estou usando a seta. A seta para cima traz as coisas que eu escrevi anteriormente. Se eu boto n1 é 10, o meu programa de duas linhas exibe n1 é 10. Poderia ser um alerta, uma janela dizendo n1 é 10. Se eu coloco n1 é igual a 11, o meu programa exibe n1 não é 10. Certo? Este é o if. Agora vamos aos problemas e às questões do if. Uma questão. Bom, tudo bem isso aqui, mas talvez, e isso vai ser muito comum, eu queira fazer várias coisas se o n1 for 10. Talvez eu queira fazer várias coisas se o n1 não for 10. e não adianta colocar elas aqui. Se eu fizer assim, if, vamos dar uma coisa falsa, o n1 é 10, não, o n1 é 11. If n1 igual a 10, eu vou colocar várias coisas, dei shift enter, vou botar console.log n1 é 10, shift enter, console.log, n, entrei, entrei no if, entrei no if, porque o n1 é 10, n1 é 11, gente. O que aconteceu? É que a gente já mostra um erro das pessoas. C, teste, execute este comando. este outro comando não está no meu teste. Então, se teste, executa esse comando e depois disso, executa esse comando. Entrou no teste, não. Então, ele não executou um comando. E aí, veio e executou esse outro. Bom, então, como que eu faço para executar vários comandos? Eu executo vários comandos colocando eles entre chaves. Isso aqui é um bloco. Eu posso colocar várias coisas aqui dentro e é como se fosse um comando só. Então, este código aqui, eu posso escrever ele assim. Agora sim, if n1 igual a 10, execute este bloco de comandos. E tudo que tiver entre abre chaves e fecha chaves, ele executa. Certo? Então, if n1 igual a 10, tal coisa. Não faz nada. Coloco n1 igual a 10 e agora sim, executa um n1 é 10 e executa um entrei no if porque o n1 é 10, porque tudo isso está dentro daqui. O mesmo vale para o else. Eu posso ter if n1 igual a 10, else, e aqui eu posso colocar vários comandos. n1 não é 10, não entrei no if, porque o n1 não é 10. Então, agora eu tenho um programa que se o n1 for 10, executa todo este bloco, tudo que tiver aqui dentro. Se não for 10, executa tudo que está aqui dentro. Querem ver? n1 igual a 11. Subo, repito, o que ele vai fazer? n1 não é 10, não entrei no if. Por quê? Porque ele veio no else e executou tudo isso aqui. Então, o if é só isso. O problema são os detalhes que a gente vê agora, mas o if é só isso. If, um teste, se esse teste retornar verdadeiro, ele pode executar um comando ou um bloco de comandos marcados por chaves. else, aí ele vai executar um comando ou um bloco de comandos marcados por chaves. Vamos agora falar um pouquinho dos problemas. Primeiro, os problemas mais básicos do uso do if. O primeiro problema mais básico é o seguinte. Se eu fizer assim. O que acontece se eu fizer assim? Se eu fizer assim, eu estou dizendo que n1 recebe 10. Então, eu vou dar enter, ele vai entrar aqui, porque se n1 recebe 10, vai retornar positivo verdadeiro. Ele vai entrar aqui e ainda vai acertar o valor de n1 como 10. Isso aqui é um erro muito comum de provador. Tem gente que até adota, eu acho exagero, mas tem gente que até adota isso aqui, para ter certeza que nunca vai errar, porque se botar aqui vai dar um erro. Não consegue setar para dentro de 10. Então, tu não tem como errar. Eu acho exagero, mas se alguém quiser adotar isso. Mas o ponto é igual, igual. Tu faz o teste. CN1 é igual a 10. Se tu colocar aqui, tu está cometendo um erro. Outra coisa que eu vi muita gente começar a cometer isto aqui. Colocar aqui um ponto e vírgula. Colocar aqui um ponto e vírgula é a mesma coisa que fazer isso. No caso de ter o else, vai dar erro. Se não tiver o else, não vai dar. É pior ainda, porque não dá erro, mas não faz o que tu está esperando. Porque ele sempre entra nisso aqui. Claro, aqui parece óbvio. Tem uma coisa aqui que não faz nada e tem um bloco e depois disso tem um bloco. Mas normalmente tu enxerga assim. As pessoas escrevem assim. Então, elas apenas colocaram um ponto e vírgula aqui e não se deram conta que isso mudou completamente o comando. Criou um comando if, n1 igual a 10, não faz nada e execute depois um bloco tal. E na verdade, o que tu quer é se n1 igual a 10, execute o bloco tal. Se tu der um ponto e vírgula aqui, tu acabou de terminar o comando. E se n1 igual a 10, ok, não vai fazer nada. A propósito, exiba n1 igual a 10, vou exibir n1 igual a 10. Ah, porque se o teste deu errado, tu não me mandou fazer nada no teste. Tu botou um ponto e vírgula, tu encerrou o comando. Então, duas coisas importantes. O ponto e vírgula aqui e o igual aqui. A terceira coisa importante é uma questão de identação. Um outro problema bem sério nisso aqui. Nós vamos ver agora, mas primeiro nós vamos ver como fazer essas mesmas coisas escrevendo num arquivo. Porque tudo isso aqui eu coloquei no console. Primeiro, de qualquer maneira, para quem chegou nessa parte, é importante, só para lembrar, se vocês estão bem claros, de tudo que nós precisamos saber até aqui. Até aqui nós precisamos saber o seguinte, até aqui vocês precisam conseguir abrir o Chrome, escrever About Blank, usar o botão direito, inspecionar, clicar console, o F12 vir para cá. Não conseguiu chegar nisso? É um problema. Olhou de novo, não conseguiu? Entra no WhatsApp, fala comigo, olha, eu não estou conseguindo. Ponto dois, chegando aqui, tu tem que conseguir executar alguns comandos. Por exemplo, alert, olá, mundo. Ok? Se tu conseguiu fazer isso e digitar isso, parabéns, você fez o primeiro programa. Você tem um programa de uma linha que exibe olá, mundo. Tá? Consegui isso. Ok. Bom, aí tu tem que saber o alert e o console.log, que são os dois que a gente está vendo. Ok, alert, console.log. Aí tu tem que saber let x igual a 10, saber que tu atribuiu uma variável x, que pode ser um número ou pode ser uma string, certo? Aí aquela coisa toda que a gente já viu de operador, x igual a x mais mais, por exemplo, daí aumenta o valor de x, claro, let x igual a zero, x mais mais. Tá? Tudo bem. Estou entendendo isso? Ok. Pode ser botar uma string no valor de x, e aí viemos para o if. Aí o if talvez seja a parte mais complexa disso. if teste aqui dentro, por exemplo, x igual, x é maior que zero, por exemplo, e aqui é um comando ou um bloco de comando. Pode ser só um dentro da chave, pode ser sempre chave, tem gente que usa. Console.log de x. Tá? Ok. Se x maior que ponto que zero, x valia 3. Se x maior que zero, console.log de x. Isso é o que a gente viu até agora. Atribuir variáveis, que podem ser números, strings, fazer alert, fazer console.log, e fazer if. Emperrou em alguma dessas coisas? Pá, não entendi isso, vai olhando de novo, vai testando e tal. Pois bem, chegamos até aqui. Tudo isso nós fizemos no console. As mesmas coisas nós podemos fazer escrevendo num arquivo. Nós podemos fazer isso usando o bloco de notas, certo? Não tem problema nenhum. Por exemplo, já tinha pessoas assim que ah, meu computador é da empresa, eu não posso estar lá nada nele. Tudo bem, tu pode usar provavelmente isso aqui e tu pode abrir um bloco de notas que deve ter e usar o bloco de notas. Eu uso uma coisa chamada sublime, é um editor, tu vem aqui, esse aqui não vamos dar mais e simplesmente digita sublime e tu pode instalar L. Está ali, está aqui, sublime, download e tal, é muito fácil de instalar. Eu uso L, recomendo para quem está começando, existem outras ferramentas que fazem muito mais coisa, mas justamente por isso elas também têm muitos mais recursos, muito mais, é mais certificado, é mais difícil de instalar, etc, etc. Para um primeiro passo, eu recomendo isso. alguém já usa, ah, eu já uso o VS Code, eu já uso o NetBean, pode usar o que tu já usa, mas se tu não usa nada, eu recomendaria começar usando o sublime. Se não consegue usar o sublime por algum motivo, pode usar o bloco de notas, não tem problema. Pois bem, agora eu vou trocar a tela para o sublime, deixa eu só ver aqui. Não, não é isso que eu preciso. Só um momentinho, que eu vou compartilhar, parar a tela, compartilhar, compartilhar a tela, a janela do sublime. Aqui. Ok. Esta é a, o que vocês estão enxergando aqui, é a tela do sublime, que é esse editor. Mas funciona igual se for um bloco de notas, tá? Bom, vamos lá. New file, quer dizer, você está lá no sublime, digita new file, tá? Vem aqui nele e escreve só o seguinte, script, dá para ver bem, né? Barra script. O que que é isso? A gente vai ver um pouquinho mais adiante e na aula de HTML vocês vão ver bem mais adiante isso, tá? Porque eu estou criando uma página HTML, mas a gente vai fazer, isso aqui, a gente vai usar o mínimo do mínimo de uma página HTML, só na última semana que a gente vai ver um pouquinho mais. Eu só quero isso para poder escrever código JavaScript. Então, aqui, gente, olha só, eu vou só escrever alert, olá mundo. E eu diria para vocês também, um dos objetivos da aula de hoje é essa. Precisa abrir nem que seja o bloco de notas e escreverem script, barra script, alerta ao amor. Pois bem, eu não vejo o pessoal tendo dificuldade nisso, mas eu vejo algumas pessoas tendo dificuldade de abrir esta página no Chrome. Então, vamos com isso. Para alguns pode parecer óbvio, mas para os outros às vezes é um problema. Eu venho aqui, File, Save As, tá? Eu não vou salvar no ambiente de trabalho, eu estou salvando aqui no C, C, Aulas, tá? Pode ser que tu não vai ter esse Aulas, cria ele. Vai no teu C aqui, botão direito, novo, pasta. Aulas 2, por exemplo. Criei a pasta Aulas 2, vamos usar o Aulas 2, então. Tá aqui, Aulas 2. Então, fui no C, provavelmente você tem a ou drive C, fui no C, salvar como, né? Fui no C, criei nova pasta, criei Aulas 2. Eu estou falando isso que para alguns pode ser óbvio, mas para outros às vezes é duas horas de trabalho, uma desmotivação, porque dá um problema, certo? Ok. E eu vou chamar esse aqui como aula 1.html, isso é importante, .html. Tá? Primeira coisa, vocês viram que mudou de cor? Mudou de cor, porque agora ele sabe que é HTML. Se continuar branco, provavelmente é porque vocês não salvaram como .html. então, se vocês olharem aqui em cima, eu salvei no meu C, na pasta Aulas 2, que eu acabei de criar, o aula 1.html. Agora, a gente vai abrir este arquivo no Chrome. Tá? Eu vou, então, eu vou voltar para o Chrome. eu tenho que parar a tela aqui, infelizmente, compartilhar. Eu tenho que dar um pouquinho de trabalho essas trocas aqui, mas não tem problema. Tá, agora estou compartilhando de novo a minha tela aqui, certo? Vou, inclusive, abrir uma outra, uma nova aba, tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu salvei no meu C. Eu vou, inclusive, fazer o seguinte, eu só vou colocar aqui, então, se tiver alguma atividade, tem, 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 não estou conseguindo. Bota só C dois pontos barra. Se tu botar C dois pontos barra no teu Chrome, o teu computador, as pastas do teu computador vão aparecer aqui. E eu vou clicar no aula as dois. E aqui está o aula 1. E eu vou clicar no aula 1. E vocês viram que ele já executou o meu JavaScript. Certo? Então, isso é uma outra coisa importante da gente sair desta semana de aula. Vocês conseguirem executar os códigos do JavaScript no console e conseguirem executar os códigos do JavaScript no arquivo HTML. De preferência, baixando o Sublime, baixa o Sublime, salva um arquivo numa pasta que você crie, um arquivo que você crie com ponto HTML, escrito, script, todo o código que vocês forem fazer e barra script. E aí, abrir ele no Chrome. Ok. Se fizerem isso, então, estou conseguindo executar os meus comandos JavaScript no console, estou conseguindo executar meus comandos JavaScript no Sublime ou num editor de texto qualquer. Se vocês já usam outros, se vocês já estão mais avançados, beleza, vão usando outros sem problema nenhum. Pois bem, então agora, eu queria também fazer isso para mostrar algumas coisas aqui pelo Sublime. Então, eu vou compartilhar o Sublime, vou mostrar um pouquinho de questões em relação ao if que a gente começa a ficar um pouco complicados. Depois eu vou ficar mais fácil de tempo no console que vai ser mais fácil, mas eu vou só rapidamente abrir no Sublime aqui para a gente olhar. Aqui no Sublime eu posso perfeitamente escrever tudo aquilo que eu vim escrevendo lá no console. É mais fácil escrever aqui porque lá se tu errar uma coisinha às vezes tu perde e tal, isso aqui é o editor. Então, lá é bom para testar um comando rápido, não sei o que está acontecendo, não sei como é que é, se essa linha de código relacionado tu digita e já vê. Mas quando for fazer um programa de três, quatro, cinco linhas já fica mais fácil usar o editor. Olha só, vou criar um programa, certo? Let x é igual a 10, ok? If x igual a 10, alert, olá, mundo, tá? Ok, certo? Acho que a gente viu isso, acho que isso está razoalmente claro para vocês, com os detalhes de que não pode ser assim, não pode ser assim, e que eu acho que a maioria de vocês consegue entender que ele vai exibir olá, mundo. Ele atribuiu um valor de 10 para x, testou se x era igual a 10 e se x é igual a 10, ele exibe um alerta olá, mundo. Pois bem, vamos ver algumas complicações que começam a surgir em relação a isso. Let y igual a 20. Eu posso ter, por exemplo, if y igual a 20. Tá? O que que faz esse código? Esse código faz o seguinte, bom, primeira coisa, quando vocês olham um código, uma questão importante também, que eu noto quem está começando. Muitas vezes, quem está começando, ele tenta olhar um código no seu todo, como se tu tivesse num texto, porque normalmente um texto, ele, salvo se for, por exemplo, uma receita de bolo, por isso que talvez o pessoal adore aquela coisa de, ah, vou te ensinar o programado, olha uma receita de bolo. Mas, a não ser que seja uma receita de bolo, que tem passo a passo, em geral, um texto natural, ele contém informações que não são procedimentais. Então, até no colégio, a gente aprende. Ah, olha e procura a informação mais importante no texto. Então, ali, você está olhando todo o texto e diz, ah, João matou Maria. Ah, tá, já sei que João matou Maria. Isso não funciona em programação. Num texto, poderia não funcionar, poderia estar lá no texto. Olha, abaixo existe uma informação que não é verdadeira e depois de João matou Maria. Ah, não, mas aquela informação... Mas não é assim que um texto normalmente funciona e quando tu olha um texto, passa os olhos, tu acha certas informações, tu descobre ela e tal. Tu não pode fazer isso com o programa. Tu não pode olhar e de repente simplesmente olhar, tem 50 mil coisas aqui, tu diz, ah, se o Y é igual a 20, pode até estar assim, ah, eu olhei o código e se o Y é igual a 20, alerta ou amonto? Não. Tu tem que olhar passo a passo de atribuir o 10 para X. Por exemplo, atribui o 11 para X, atribui o 20 para Y, testou se o X era 10. O X não era 10. Não entrou aqui. Então, independente do valor de Y, ele não vai exibir o amonto. Você pode achar, ah, é óbvio, mas eu fiz uma questão uma vez e tem pessoas que eu te explicar 10 vezes, e daí eu me disse, não, é que a pessoa não está acostumada a pensar desse jeito. Ela está olhando aquele momento e olhando, bom, alguém está me dizendo que se Y é igual a 20, alerta ou amonto. Não é assim que funciona a informação. Informação, tu vai ir linha a linha, descendo, se tiver um desvio, tu vai desviar, se tiver uma volta, tu vai voltar e tu vai ver passo a passo o que acontece para daí saber se ele vai exibir o amonto. Talvez ele nunca exibir o amonto olhando assim, vocês consigam entender esse código. Ok. Só que, quando eu olho para o áudio das vezes de pessoas que estão começando, hoje mesmo, a pessoa está, nem a nossa curso, o cara estava no WhatsApp, ele está fazendo alguma coisa em C, você é mais, mais, e mostrou o código dele. Tá, gente, olha só, se tu não fizer a identação correta, você vai se perder no código. Por exemplo, isso aqui, eu já não sei o que é. Quer dizer, eu posso até saber, mas o que acontece sempre, tu não pode fazer isso, por exemplo, essa, ah, eu já vi isso, eu já vi coisas assim. Não, olha só, tu bota um comando, o próximo comando vai começar exatamente na mesma posição que o anterior. regra número um. Tá, aqui, esse aqui, o próximo ali é na mesma coluna, próxima linha na mesma coluna, exceto se tu está abrindo, por exemplo, um bloco. Se tu abre um bloco, na verdade, se tu usar sempre blocos, é a única regra que tu tem que lembrar. Se tu abre um bloco, tu vai deslocar para a direita. Se tu abre um bloco, tu vai deslocar para a direita. Quando tu fechar, aquele bloco que tu fechou, tu volta à identação original. Então, eu estava aqui, ó, essa, isso é a identação, tá? Eu estava aqui. Esta chave é disso aqui. Esse bloco começou aqui, terminou aqui. Tem gente que usa assim, talvez fique até mais fácil de entender, ó, abri e fechei. tudo que está dentro entre umas chaves e outra é deslocado para a direita. Fica mais fácil. Vocês no início acharem mais fácil, eu, quando eu amava, antigamente, eu fazia assim. Hoje em dia, que virou mais comum desse outro jeito, de deixar aqui. Mas, ó, essa é a identação. Começou um bloco, o que está dentro dele é identado, e aí, eu fecho o bloco na mesma posição que eu abri. Hoje em dia, é mais comum as pessoas fazerem assim, tá? Mas não muda nada. A lógica é a mesma. Se você achar mais fácil para identar, fazer desse jeito, deixar sempre a chave embaixo, o importante é, tu só vai deslocar o que está dentro da chave. Tu só vai deslocar o que está dentro da chave. E aí, tu sabe que esta chave fechou isso aqui. Que esta chave fechou isso aqui. Se tu faz dessa forma a identação, tu consegue entender. Porque aqui ainda está fácil, mas existem outros comandos que abrem blocos, eu espero que você ainda veja hoje. E, quando tem um bloco dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, se tu não tiver com tudo certo, o que acontece lá pelas tantas? Por exemplo, vamos dizer que tu fez tudo isso aqui, assim. Mas não era. Era para... Tu está achando que ele só vai exibir um alerta se entrar no if, mas que ele sempre vai atribuir 10 para z e atribuir 20 para y. Não. Só vai atribuir 10 para z e 20 para y se tu entrar dentro do if. Então, quando tu começa a se atrapalhar na identação, tu não consegue mais entender o que o teu código está fazendo. E tu acha que ele está fazendo uma coisa e ele, na verdade, está fazendo outra. Certo? Então, a identação é muito importante. Pois bem, vamos aos últimos comandos que nós vamos ver, porque nós já vimos, daquilo que nós pretendíamos, nós já vimos as variáveis, já trabalhamos bastante com as variáveis, o if, e já vimos aqui o alert, o console.log, já vimos o... já vimos string um pouquinho também, posso botar uma string aqui, alert, posso botar let, texto igual a olá mundo, e posso botar aqui alert de texto, já vimos tudo isso. Então, volta poucas coisas que nós vamos ver, e depois eu vou passar o que eu penso ser as atividades para trabalharmos e como vamos fazer as atividades até a semana que vem. Tá. Vou voltar, então, para o console do Chrome. Ok, estou de novo no meu About Black. Observe, no momento que eu atualizo a página, que nem outra coisa, eu voltei para a minha página branca, branca, eu voltei para a minha página branca e estou com tudo zerado aqui. Tá. O que que nós não vimos ainda que eu queria ver hoje? Nós vimos um pouquinho de string, tá. Nós vimos comandos de saída. Eu quero falar de comandos de entrada. O comando de entrada que eu quero falar é o comando prompt, tá. E ele é usado normalmente junto com uma variável. Pode ser usado de outras maneiras, a gente vai vendo no futuro. Let texto é igual a prompt entre com um texto. Tá. O que que ele faz? Ele exibe uma janela. Essa janela tem aquele texto entre com o texto, mas ele tem também um campo para eu digitar. Aquilo que eu digitar aqui é o retorno do prompt, que no caso tá sendo atribuído a texto. Então agora texto tem aquilo que eu digitar aqui. Então eu posso assim receber dados. Isso é um comando de entrada, de dados. O alert é um comando de saída, o prompt é um comando de entrada. Tu usa ele para entrar com dados no computador. Agora eu tenho no computador recebendo informações que eu quero, que o usuário forneceu. O usuário fornece coisas e o computador gera essas coisas, armazena essas coisas. Por exemplo, numa variável texto. Que agora eu posso dar, por exemplo, alert de texto. e ele vai me exibir aquilo que eu digitei. O console.log de texto. E ele vem aquilo que eu digitar aqui. Pois bem, aí nós temos um detalhe do JavaScript, que é o seguinte. se eu colocar let número igual a prompt entre com um número e eu botar aqui 10, eu não recebo o número dessa. Eu recebo uma string porque o prompt me retorna uma string. Mesmo que seja uma string que poderia ser aqui eu recebi uma string com o carácter 1 e o carácter 0. Isso pode dar erros. Por exemplo, se eu colocar let n2 é igual a número mais 1, o que vai acontecer? Eu tenho o operador mais, uma string 1,0 e um número 1. Tem linguagens de promoção, por exemplo, Java, ser que isso daria um erro. Ele diria você não pode usar um operador mais entre uma string e um número. JavaScript optou por fazer o seguinte, se eu tenho mais, um operador mais, e eu tenho uma string e um número, ele diz, bom, esse operador mais pode ser uma concatenação de strings ou uma soma de números. Se eu tenho strings, eu vou dizer que esse mais é uma concatenação de strings e eu vou converter tudo que não for string para string. Então, quando eu boto console.log n2, ele fez 101, ele criou a string 101, ele transformou 1 numa string e ele concatenou 10, 1. o engraçado de uma coisa bizarra que o pessoal adora dizer que é meio bizarro do javascript e é mesmo, é que se eu fizer let n3 igual a número menos 1, aí console.log de n3, ele vai exibir 9, porque o menos só é operador entre números. Então, o menos o vezes o dividir vai funcionar do jeito que a gente mais ou menos imagina, porque as strings ele vai transformar em números para subtrair, para dividir e para multiplicar. Mas o mais ele não transforma em números, porque ele pode ser usado como concatelação, então ele transforma tudo em string e concatena. De um jeito ou de outro, o bom é usar comandos que fazem a transformação de strings em números. Então, muitas vezes você vai ter, deixa eu dar um clear aqui, uma coisa chamada, por exemplo, tá, aí vale 10, tá, let N1 igual a parseInt, eu tinha comentado no início, ou parseFloat de número, porque aí o N1 vai valer o número dessa, não a string dessa, certo? Ele tenta transformar esse parâmetro num número inteiro, ou num número de ponto flutuante, pois esse número é igual, abre aspas, 10.3, parseInt de número é 10, parseFloat de número é 10.3, float é um número de ponto flutuante, ou o que a gente chama de número com vírgula, e int é um número inteiro, se eu der parseInt, ele tenta transformar a minha string num número inteiro, se eu der parseFloat, ele tenta transformar a minha string num número de ponto flutuante, tá? Ok. Então, o que nós já sabemos agora é, deixa eu ver, agora nós sabemos como ler dados e inserir dados, ler dados e exibir dados, nós sabemos como colocar esses dados em variáveis, nós sabemos como colocar strings, como colocar números, se usarmos o prompt, vai vir uma string, mas nós sabemos como convertê-la em número, parseInt daquela string gera o número dela, e nós sabemos como somar, multiplicar e como testar, tá? O que mais nós vamos fazer? Vou agora mostrar o último comando que nós vamos ver hoje, certo? Depois eu vou passar os exercícios, e aí dizer para vocês fazerem o quê? Para alguns pode ser mais tranquilo, ainda mais se a pessoa já teve alguma experiência com programação, para outros, principalmente alguém que esteja pela primeira vez, pode parecer muita coisa, não tem problema, porque a gente tem os EADs também. O EAD, semana 1, vocês vão ver nele, e aí é por vídeos mais curtos, mais trabalhados, vocês vão ver nele variáveis inteiras, certo? E comando IF. E o vídeo semana 2, vocês vão ver aí as variáveis strings, e o comando que nós vamos ver agora, que é o while, certo? Então, vocês podem, é muita coisa, estou meio atrapalhado, não, peraí, vê até onde tu vai, tu conseguiu assistir a primeira, segunda, terceira, tu conseguiu completar a primeira semana? Tá, ok, começou uma parte lá do IF, eu me perdi, ou começou uma parte do while, que é o que a gente vai ver agora, eu me perdi, vamos, vai aos poucos, mas o mais importante é tentar fazer alguns dos exercícios, pelo menos o primeiro, talvez, que é só com IF e números, tentar fazer, ou o primeiro do segundo exercício, que também é fácil, e daí tentar fazer, e onde travar, já me alcionar de imediato, olha, eu travei aqui, eu fui até aqui, só que assim, aí entra naquela coisa, vamos lá, antes, já estou indo principalmente, mas eu vou voltar depois só para dar uma acalmada, para ir no while, e a última coisa de hoje, não se preocupe, o resto a gente deixa para a semana que vem, tá? Mas assim, não adianta a pessoa chegar para mim e botar uma lista de 10 ou 15, IF, Z, igual, igual a 3, não sei o que, e diz, ah, não está funcionando, por exemplo, sei lá, botou uma chave, mas não está funcionando, tá? Calma, você não vai fazer assim, vai fazer assim, ó, vai escrever, let's x igual a 11, você vai testar para ver se funciona, você pode, por exemplo, olha só o que dá para fazer, tá? Olha só o que dá para fazer, vai fazer isso, let's x igual a 11, salva, ah, desculpe, eu não estou, ah, gente, desculpe, desculpe, eu estou tão acostumado com a tela inteira, que esqueçam tudo que eu falei até agora, e vamos voltar de novo, tá? só acho que eu me dei conta, parar a tela, compartilhar a tela, é que eu não estou no meu ambiente de trabalho, eu estou na, em casa, e por sorte a minha companheira não está incomodando, está dormindo ali atrás, quietinho, sublime, aqui, gente, olha só, está voltando, tudo isso que eu estava falando é o seguinte, não adianta você chegarem de repente e me dizerem, olha, estou fazendo e não está funcionando, não sei onde é, tu não vai pegar e fazer um código, por mais fácil que seja, se é o teu primeiro código, tu não vai fazer um código de 10 linhas e testar, tu vai fazer um código do tipo, let x igual a 11, é sério? é, vai fazer um código let x igual a 11 e testar, como é que eu testo? várias formas, ó, vem aqui e faz isso, let x igual a 11, salva, aí vem aqui, agora eu tenho que parar a tela, compartilhar de novo, tinha que ter um jeito melhor de fazer isso, vamos, aí tu vai vir aqui, tu vai abrir tua aula 1, tu vai vir no console, e tu pode dizer, o que que era mesmo? era x, pode vir aqui e dizer, ó, deu certo a tua primeira linha, tu botou let x igual a 11, deu certo, aí tu bota let y igual a 10, salva, vem aqui, deu certo, x botou 11, y botou 10, aí lá pelas tantas, lá pela quinta, sexta linha, não acontece o que era para acontecer, aí tu vai dizer, peraí, esta linha eu acabei de escrever, eu achei que ia funcionar alguma coisa, então eu não entendi, aí tu de repente vai olhar e dizer, ah, é porque eu botei o x a recebe, ou é porque eu botei o ponto e vírgula, ou é porque eu botei o alert com letra maiúscula, ou é porque eu esqueci de fechar o parênteses, ou qualquer detalhe, ou é porque eu esqueci de fechar as chaves, qualquer detalhe desses já não funciona, ó, ele nem deixa, deixa eu botar aqui, ó, erro, tem uma chave a menos, ele já dá um erro, então, o objetivo é, tá, vou tentar, fiz uma linha, está funcionando do jeito que ele queria, duas, três, quase, quase, ah, a medida que você vai tendo confiança, vai um pouco mais, mas eu, sinceramente, é raro eu escrever mais de cinco, seis linhas, antes de testar e ver se aquilo deu certo, eu faço isso, eu vou fazendo, não é, não chega a ser linha a linha, mas eu faço muito pouca coisa, já fiz, muitas vezes, botar três linhas e testar, tá, ok, testa, continuo, testa, continuo, testa, então, você tem que fazer, não adianta pegar e botar, ainda mais se você está começando, 15 linhas e testa, se botou um, um, uma, uma, um sinal, às vezes eu olho o código da pessoa, dez linhas, e tem três erros de sintaxe ali, e aí eu penso, como é que ele chegou no terceiro erro de sintaxe, quer dizer, ele botou um erro de sintaxe em algum lugar, botou um segundo erro de sintaxe, um terceiro erro de sintaxe, erro de sintaxe é isso, tipo isso aqui, botou uma letra errada, alguma coisa que o computador não aceitou, e aí diz, pô, não sei o que está acontecendo de errado, se está cheio de erro, quer dizer, ele tinha que ter parado no primeiro erro, peraí, deu erro de sintaxe, não aconteceu, quem está vendo, está aparecendo uma mensagem no console de erro, deixa eu ver o que colocou aqui, errado nessa linha, não, ele seguiu adiante, escreveu mais código, botou um segundo erro, escreveu mais código, botou um terceiro erro, e depois não consegue resolver, claro que não vai conseguir resolver, está cheio de problemas, então, você tem que ir linha a linha. Bom, voltando, último comando, prometo que é o último de hoje, tá, até agora a gente está fazendo tudo sequencial, todos os nossos programas rodam e terminam e acabou, vai fazendo, 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 o que eu vou fazer agora, falar agora é a do while, certo, olha o que eu vou fazer, let, o uso típico do while, let, igual a zero, tá, o while, mesma coisa que o if, um teste, i menor que 10, o i menor que 10, menor que 5, o i menor que 5, é verdade, né, tá, só que a diferença do if é o seguinte, se eu fizer isso desse jeito, vai pendurar, tá, eu vou botar i++, o que acontece no i++, vamos, vamos até, ó, console.log de i++, até eu vou botar o if, tá, if, vou até botar, é, eu vou botar o console.log depois, tá, ah, vamos lá de novo, né, tem igual, por isso que é bom que o console é ruim, às vezes a gente escreve, if, i menor que 5, tá, esse a gente já conhece, tá, esse vocês tem que conhecer, console.log de, ah, mas antes eu vou botar, i++, o que que ele vai fazer, isso vocês deveriam saber, ele exibiu 1, e o i vale 1, tá, isso vocês deveriam saber, i igual a 0, se i é menor que 5, i++, i virou 1, console.log de, ele entrou no if, e ele foi embora, o que que o while faz, o while faz quase a mesma coisa, só que, olha só, ele não exibiu só 1, quando ele terminou aqui, enquanto o if, depois de entrar no if, executou as coisas, enquanto o if vai embora, o while recomeça, ele volta para o início dele, i++, 2, console.log de 2, terminou, recomeça, testa de novo, i é menor que 5, sim, i++, i vale 3, console.log de 3, recomeça, i++, i é igual a 4, console.log de 4, recomeça, i++, console.log de, i é igual a 5, recomeça, i é menor que 5, não. Então, aí funciona que nem o if, ele vai embora, aí ele sai. Então, aqui, 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 aqui ele exibiu, e aí, quando o i virou 5, ele não entrou de novo, ele só entrou enquanto o i era menor que 5. o while é enquanto, enquanto, e menor que 5, ele executa o que está aqui dentro. Esse é o comando while. Bom, gente, aí, o que que acontece? Aí, com isso, nós vimos o suficiente para fazer pequenos programas, certo? Vocês já sabem o que foi dito aqui, como fazer pequenos programas, certo? Tá, o que acontece? Vocês podem assistir essa aula 10 vezes. Vocês podem ficar tentando lembrar, decorar, olhar e tal. Não adianta. O que vocês precisam agora é tentar programar com isso aí. Vocês podem começar no início só reproduzindo o que eu fiz, só fazendo let x igual a 10, opa, let y igual a 10, alert y 10. ok, vocês podem fazer só esse tipo de coisa, só fazer as mesmas coisas que eu fiz, mas é só mexer no programando que vocês vão começar a ter um certo domínio disso. Pois bem, aqui, olha só, ah, deixa eu até, vou fazer, aqui, tá? Olha só, como é que nós vamos trabalhar agora para quinta-feira aqui mesmo. Primeira coisa, regra do mochileiro da Caláxia, não entre em pânico. Eu botei um monte de conteúdo hoje. Para quem já tem um pouquinho de experiência, ah, desculpa, tem comentários aqui. Ah, tá, ok, beleza, pensei que era alguém pedindo socorro, meu Deus, não estou entendendo nada e eu aqui a meia hora falando, tá? Eu ainda não me acostumei porque quem está no StreamYard aparece no chat privado, quem está no YouTube aparece no comentários e eu não tinha me dado conta, por isso que eu me atrapalhei. Olha só, gente, não entre em pânico, tá? O que que quer dizer isso? Gente, para quem está começando é muita informação. O que eu acabei de dar em uma hora e meia são as nossas duas primeiras semanas de programação. Existe uma enorme diferença entre eu explicar e vocês absorverem isso. Se vocês absorverem até a semana que vem 60, 70% de tudo que eu dei nessa uma hora, estamos no caminho certo. Então, tenham tranquilidade. Também pode acontecer de alguém olhar e dizer ok, eu entendi. Eu entendi A, entendi B, entendi Ifner, e o A, entendi. Ok, entendi. E aí, quando vai fazer as coisas, não consegue e se frustra porque pensando pô, não sirvo para isso. E aí, eu estou tentando setar as expectativas de vocês. Olha, foi dado em uma hora e pouco uma série de coisas. Mas, vocês transformarem isso em algo que vocês têm domínio suficiente para utilizar, vai um longo tempo. vão aprender uma linguagem inglês. Lá pela quarta ou quinta série estão falando verbo tubi. Aí, chega o professor e ensina o verbo tubi. Tem gente que vai conseguir usar direito o verbo tubi quando estiver terminando o segundo grau. E vai ter professor de inglês ainda explicando o verbo tubi. Gente, entre explicar uma coisa e vocês terem o domínio daquilo, tem um longo, tem uma longa distância. Então, não entrem em pânico. O nosso objetivo aqui é que vocês estudem para a semana que vem dentro da disponibilidade, dentro da capacidade, dentro do tempo, talvez não é mais nem a capacidade, dentro do tempo que cada um tiver de estudo. Se conseguir estudar a semana 1 e a semana 2 até a semana que vem, ótimo. Eu diria assim, não se preocupem com as provas, os simulados. A priori, se sobrar tempo e quiserem, podem fazer o simulado, mas não estou preocupado com os simulados. Estou preocupado de vocês assistirem as videoaulas e realizarem os exercícios propostos. Deixa eu ver. São quatro exercícios que têm propostos. Tem o cálculo do MC na primeira semana, tem a mini calculadora, o somador infinito e a calculadora infinito na semana 2. Eu acho que, na verdade, o mais fácil é o exercício 2. A mini calculadora talvez seja o exercício mais fácil de todos. O cálculo do MC é um exercício um pouco difícil. Por quê? Porque tu usa muitos IFs, então a pessoa se atrapalha. Embora, quando eu proponho o cálculo do MC, eu só tenho variáveis de números e IFs. É menos do que tudo que a gente viu aqui. Mas o exercício é um pouco mais difícil porque algumas pessoas se atrapalham nele. O que eu vou dizer para vocês? Não é para olhar a resposta dos exercícios enquanto estão fazendo. Porque aquilo foi feito pensando em alguém que está sozinho, estudando sozinho, não alguém que está tendo aula ao vivo. Então, vocês vão assistir os EADs, tentar resolver cada um dos exercícios, certo? E começou o exercício, não conseguiu fazer, não é para olhar a resposta, é para falar comigo. Olha, eu comecei o cálculo do MC, fui até esse pedaço, mas assim, linha a linha, olha, eu tentei, eu não sei, eu não consigo fazer o IF. Olha, eu fiz um IF, mas o outro não, um IF não é o senhor, não consegui. Tá, eu não consegui. Tá, parei aqui, fala comigo. Daí a gente olha, daí eu digo, eu tento entender onde tu parou, tento te ajudar, dizer, olha, faz isso, faz aquilo e tal. não se preocupe com as respostas dos exercícios, se preocupe em interagir comigo para a gente junto responder os exercícios. Se vocês conseguirem fazer todos os exercícios, excelente. Qualquer coisa, a gente responde, resolve os exercícios, ou alguns dos exercícios, na próxima aula. Tem as respostas lá também. Então, vai depender, conforme vocês estiverem indo, e conforme for mais sentido, a gente resolve juntos os exercícios ou não na próxima aula. Não se preocupe com isso. Mas eu gostaria que vocês assistissem os vídeos, dentro do possível, dentro da disponibilidade de tempo de vocês, e tentassem fazer os exercícios, mas principalmente, se não conseguirem, falem comigo, ou no grupo, ou em privado, no WhatsApp, olha, não consegui isso, não consegui aquilo, e aí a gente interage em cima daquilo, daquele exercício. Certo? Tudo que eu dei agora, ou pelo menos, tudo que é necessário para fazer esses exercícios, está já na semana 1 e semana 2. Eu acho que, na verdade, eu não dei nada que não tivesse na semana 1 e semana 2. E lá está até mais, acaba sendo mais explicado, porque aí é um vídeo que explica o isso. É um vídeo que explica o alert. Então, fica bem segmentado. Então, se eu fosse estudar sozinho, eu pensaria em estudar pelo que foi gravado, editado e tal, do que aquilo que foi transmitido ao vivo, para, em termos de estudo. Então, vocês podem estudar os conteúdos pela semana 1 e semana 2. A maior importância de eu estar aqui é de poder ajudar vocês onde quer que vocês parem, né, nos envolvimentos desses exercícios. Como realizar os exercícios? Aquilo que eu falei, passo a passo. Se preciso for, faz linha por linha. Vocês já tenham chegado na parte, consigo executar outro console. Já chegaram na parte. Consigo abrir ou sublime, ou um bloco de notas, ou um editor que vocês usam, botar script, barra script, colocar ali dentro os códigos, consigo selecionar. Bom, ok. Assisti os vídeos, assisti a aula lá e tal. Agora eu vou fazer os desafios. Peguei o primeiro. Faz passo a passo. Se precisar fazer uma linha, depois outra, depois outra, e testar a cada linha, faz. Fiz isso. O que é que é? Ah, eu atribuí um valor. Deu certo. Fiz um IF. Deu certo. Ele entrou no IF. Fiz um PROMP, peguei o valor lá para calcular o IMC. Deu certo. Calculei o IMC. Deu certo. Fiz não sei o quê. Ah, agora aqui travei. Fala comigo. Onde é que tu travou? Travou na primeira linha, ou na décima linha, não importa. Travei aqui. Ah, tá. Então vamos entender onde é que tu travou para a gente resolver. Certo, gente? Então, assim, os meus objetivos para hoje eram esses, tá? Pode ser que algumas pessoas tenham achado muito fácil e outras tenham achado difícil a aula. Se alguém achou difícil a aula, vai pelo IAD, talvez ache mais fácil ou não pelo IAD. Depende de cada um, depende, enfim. Então, vai... Ah, achei difícil a aula. Achei difícil o IAD. Tenta falar comigo para descobrir onde está a tua dificuldade. Ah, não achei difícil, mas não consegui resolver. Travou, olha comigo e a gente tenta resolver junto. Consegui entender? Consegui fazer? Próxima aula. Vamos seguir adiante. Provavelmente, vamos ir para a semana 3 do conteúdo IAD. Eu gosto, nas aulas ao vivo, acelerar em relação ao que está nos IADs para sobrar tempo para voltar, revisar, repetir o que fizer. Então, se talvez na aula que vem ou na outra aula, é bem possível que a gente, conforme eu sentir a dificuldade de vocês, é possível que a gente volte a esses conteúdos, volte ao IAD. Provavelmente, pelo menos o IAD a gente revisa na próxima aula. Se precisar revisar o IF, a gente revisa. A minha ideia sempre é ter tempo suficiente para voltar, voltar aos conteúdos, revisar, reforçar aquilo que precisar reforçar para vocês estarem bem no recente. O mais importante não é quantas coisas vocês vão aprender ao longo desse mês. O mais importante é que o que quer que vocês aprendam ao longo desse mês, vocês aprendam bem. Certo? Entendem? Isso é muito importante. Não é a questão se vocês aprenderam 5 ou 10 ou 50 comandos. A questão é aquilo que vocês aprenderem, vocês têm um pleno domínio. Ah, isso eu aprendi e consigo usar bem. Tem coisas que eu ainda não dominei. Estas coisas eu dominei e dominei bem. Então, pensem nisso. Quer dizer, vocês conseguem, conseguem. Olha, por exemplo, outra coisa que eu já vi acontecer. Por exemplo, alunos dizendo eu estou fazendo o exercício da semana 2 não sei o que. Até a 1 era de Java. Tá? Olha, pega o exercício da semana 1 e vamos falar ah, é que eu não terminei, eu não consegui fazer o da semana 1. Eu digo, não, peraí, está errado. Você não conseguiu fazer o da semana 1. Então, o da semana 2, mesmo que você consiga, certamente alguma coisa importante está no ar que você não pegou bem, que vai afetar ou na semana 2 ou na semana 3 e dá pelas tantas e não estou conseguindo entender nada. Então, não adianta. Vocês precisam ser capazes de resolver esses quatro exercícios ou pelo menos entender a solução dele porque eventualmente criar uma solução é uma coisa que demora mais tempo. Ah, eu não consegui criar a solução, mas agora eu vi a solução e entendi e consigo reproduzir ela. Tudo bem? Rapaz, olha, eu não me dei conta de dar a fazer desse jeito, mas aí quando eu vi a solução eu consegui entender. Se tu consegue entender, tudo bem. Agora, se tu não consegue entender como uma solução desses quatro aqui, não adianta ir para outras coisas, tem que continuar até tu entender bem todas essas questões aqui. Certo, gente? Então, se alguém tem alguma dúvida agora, pode colocar aqui. Se alguém prefere, pode depois ou no grupo ou no privado me colocar qualquer dúvida que tem. De qualquer maneira, talvez valha mais a pena até antes de colocar dúvidas ir lá olhar o conteúdo gravado que vai apresentar sempre de uma forma um pouco diferente, mas vai apresentar as mesmas coisas para daí ver, porque talvez vendo gravado as tuas dúvidas sejam resolvidas. Se continuar, tu diz, bom, ok, eu assisti a aula vivo, assisti o gravado e não consegui entender tal coisa ou tais coisas. Aí fala comigo para a gente ver exatamente onde a gente consegue destravar e tal. Mas se alguém tiver alguma dúvida aqui, então coloca, porque senão, em princípio, a gente está encerrando por aqui. Eu acho que as próximas aulas também vão ficar, vão acabar ficando nessa uma hora e meia desse modo. A gente previu uma hora, mas na prática eu acabo levando sempre um pouquinho mais de tempo e tal. Claro, se vocês fizerem dúvidas a gente vai indo até se resolver isso. Então, usem bastante o WhatsApp comigo, é a maneira mais fácil de falar comigo, porque assim, e-mail tem grandes chances de eu perceber. A outra coisa, o meu WhatsApp, a cada duas horas, já entrou umas 200 mensagens, grupos, coisa assim. Então, se eu não responder, se eu não responder no dia, no outro dia, é capaz de não enxergar mais. Então, qualquer coisa, sinto-se à vontade, de me perguntar, olha, eu te perguntei tal coisa, tu não me respondeu. Pode acontecer, eu tento responder, mas pode acontecer. E se eu não responder e sumiu, nunca mais vou ver, porque é literalmente 300 coisas, o WhatsApp tem que melhorar, porque ou eu vou ter que ter 10 celulares, mas o fato é que se eu não responder, logo, eu perco. Então, não tem problema de perguntar de novo. Certo, gente, nós vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida, é só falar e é novo interagindo pelo WhatsApp e se não de qualquer maneira, próxima quinta, a gente volta a falar. Quem assiste gravado, mesma coisa. Vai assistir o gravado, depois pode tirar dúvida, pode assistir o EAD, entra no WhatsApp, vai interagindo comigo, vai tocando, tudo tranquilo. Então, essa é a primeira de quatro aulas desse curso, que é o de lógica de informação com JavaScript. Até a próxima, gente.